Pessoal que segue o canal, olha a agitação das abelhas, aqui são princesas. Então, ali tem princesas e tem dezenas de zangões atrás. Olha o bolo. Olha o bolo. E a fecundação. Olha o bolo. Ali, olha, a Isabela desceu até para a caixa aqui, querendo entrar em outra caixa. Ela faz isso. E aí, eu já fiz uma abertura ali, lembrando da parede com a caixa. Já tem ali uns 35 graus. É geometria básica, clássica, simples. E eu vou rotacionar essa caixa em 180 graus. Ela já não está mais leste. Mas vou rotacionar para chegar até a posição norte, mais ou menos. Isso que eu quero. Aí, eu desço a caixa para chegar o meu liponário. Então, vocês que seguem o canal, eu estou procurando adaptar o máximo. Ali, coberto com um pedaço de taubas velha. Não serve mais para nada, basicamente. Para manter um certo conforto térmico. Esse churro também não cai água diretamente na caixa, porque é caixa. Olha, as velhas estão até brigando. Pronto, a fecundação lá agora. Isso aí, pessoal. Então, é uma questão de observar, agir de forma mais adequada possível para conseguir um resultado positivo.